Agora também, outra peça de reposição que costuma quebrar no filtro, essa tampinha. A tampinha, ó, funcionando, vou trazer a parte para que serve essa tampa. Essa tampa é justamente para essa parte do filtro aqui, que você controla a temperatura. Então, o que nós estamos vendendo é justamente essa tampinha. Percebam que está intacta, funcionando normalmente. Então, não deixe de nos seguir em nosso canal, para sempre ficar por dentro dos nossos produtos e mantermos os menores preços do Brasil. Então, estaremos nos comentários informando o valor.